Oi gente, tudo bem meninas com vocês? Comigo tá tudo bem, com a Isabelle também, gente, tá tudo muito bem, graças a Deus. E hoje eu venho bater um papo mesmo assim com vocês, como vocês puderam ver no título do vídeo, eu venho falar um pouquinho sobre a escolha do parque. Então gente, esse assunto é um assunto muito delicado, um tanto que polêmico, né? Todas as vezes que a gente fala sobre parto, há opiniões e opiniões, né? Eu já comentei com vocês em alguns vídeos anteriores, em diário de gravidez, que eu pretendo, né, fazer parto cesário, né? E assim, eu vivo, gente, com base assim nesse versículo, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. O meu plano no momento, um plano que eu sempre tive, uma coisa que eu sempre pensei, é fazer cesário, né? Mas assim, a minha vida tá nas mãos de Deus, então se eu planejo cesário e Deus não quer que seja cesário, não vai ser cesário, vai ser o que Deus quer. Se Deus quiser que seja normal, vai ser normal. Se Deus quiser que seja cesário, vai ser cesário. Mas se eu tenho a opção de escolher hoje, né, eu escolho parto cesário. Eu já conversei com a minha médica sobre isso e tal, ela me tranquilizou bastante, tirou todas as minhas dúvidas, sabe? A gente sabe que realmente, assim, de tudo que eu já pesquisei, a gente sabe que o parto normal é muito melhor pra mulher. Pra mulher e principalmente para o bebê, né? Principalmente pro bebê. Tanto quanto a recuperação também, no parto normal é muito, muito, muito boa. Como pra criança também, né, gente? É tudo mais natural, tudo mais saudável. Mas o parto cesário também, na minha opinião, tá, gente? Se você estiver fazendo o acompanhamento com um médico confiável, um médico que te passa segurança, um médico que te passa confiança, sabe? Se você tá vendo que tá tudo indo certinho com você e com o seu bebê e você decidir o parto cesário, eu acho que você é livre pra escolher tudo que você quer. E no meu caso, gente, eu escolhi o parto cesário. A gente sabe que a partir das 37 semanas, antes, né, a partir das 37 semanas, que são aí os 9 meses, os médicos já podiam fazer cesário, né? Mas agora parece que tem uma nova lei. Eu não li muito sobre essa nova lei, né? Mas parece que agora tem uma nova lei em que só pode fazer o parto cesário com 39 semanas. Então, eu quero cesário, porém eu vou ter que esperar até a semana 39 pra poder fazer a cesário, pra poder marcar, né? Eu acho que a partir da semana 37 a médica já marca, mas somente para a semana 39. Então, gente, eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas eu adiei esse sonho durante muito tempo, né? Seis anos, né? Praticamente, pra engravidar justamente por medo. Porque a gente ouve muitas pessoas falando muitas coisas, a gente ouve muitas histórias cabeludas, né? Sobre gravidez, sobre parto, sobre isso, sobre aquilo. E eu tentei adiar o máximo que eu podia. Mas chegou uma hora, gente, que bateu lá na portinha, lá, tec, tec, tec. Bateu lá, a, 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 o extinto materno, né? Bateu e eu não tive pra onde correr. Eu conversei com a minha médica sobre isso, então eu sempre ouvi muitas histórias cabeludas sobre parto. E eu confesso pra vocês que eu tenho medo, gente. Eu tenho medo de ter um parto normal e de ficar sofrendo, 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 sofrendo. E chegar no final e não conseguir ter normal e aí ter que fazer cesárea, sabe? Sofrer muito pro normal e não conseguir ser o normal e acabar tendo que ir pra uma cesárea. Então, gente, eu não quero isso. Eu gostaria muito que o parto, ele fosse uma coisa saudável, né? Tanto pra mim, pro meu bebê, porque eu jamais vou querer que a Isabel nasça antes do tempo. Passa a desfazer um desejo meu. Eu vou aguentar enquanto for necessário. Enquanto o médico, a médica falar que tem que segurar, que tem que aguentar. Eu vou aguentar. Mas se a minha filha já estiver bem, se a minha filha já estiver formadinha, sabe? Se estiver tudo certinho com ela, já estiver na semana 39, eu não vou segurar muito tempo. Eu não vejo porquê, sabe? Se estiver tudo certinho. Aí você vai falar, ai, Erika, mas sempre tem alguma coisa pra formar, mas sempre tem alguma coisa pra fazer. Tem que ter alguma coisa, gente. Eu penso assim, se a gente tem o auxílio médico, se a gente tem o recurso médico, eu acho que... Por que não, gente? Por que não? Sabe? Então, assim, eu escolhi, gente, o parto cesário. Porém, a última palavra que ainda é Deus. Se Deus falar, é normal. Vai ser normal, como eu já falei pra vocês, sabe? Então, eu espero muito que vocês respeitem essa opinião. Comentem aqui. Fiquem livres pra deixar a sua opinião. Pra, assim, falar o que vocês acham. Porque eu gosto muito de ouvir tudo o que vocês falam. Mas respeitem a minha opinião, porque eu não vou deixar de ser mais mãe ou menos mãe, porque você é cesário. Tá bom? Então, assim, eu tô feliz, tô satisfeita. Tô me sentindo segura pra esse tipo de parto. Eu sei, sim, gente, que tem muitos riscos o parto cesário. Como a gente ouve também por aí. Mas eu confio muito em Deus, sabe? E eu acho que todo parto tem os seus prós e os seus contras, né? Todo mundo diz que o problema da cesária é depois, que é o pós-parto. E, gente, tá nas mãos de Deus, sabe? Tá nas mãos de Deus. O que for melhor pra mim, Deus vai fazer. O que for melhor pra mim, vai acontecer. Tá bom? Então, eu queria muito fazer um videozinho, assim, mais explicando pra vocês, assim, essa minha opinião. Falando um pouquinho sobre o que eu acho sobre esse assunto. Porque pode ser que talvez vocês fiquem na dúvida. Tem muita gente ainda que me pergunta nos comentários o que que eu escolhi, o que que eu quero, qual tipo de parto e tal. Então, a princípio, né? Pretendo que seja o que vocês usaram, tá bom? Então é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do video de hoje. E se você gostou do video, clica aí em gostei, em joinha pra me ajudar na divulgação. Não deixa de se inscrever aqui no canal pra nossa família crescer cada vez mais. Fiquem ligadinhos porque eu tô liberando o video segunda, quarta e sexta no canal. E, às vezes, eu libero até a mais, né? Então é isso. Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe a vida de todo mundo, tá bom? E até o próximo video. Tchau, tchau, pessoal.